Poesia do dia, lá pra trás daquele moro tem um pé de pimenta preta! Resbalei, dei com a canela bem na roda da careta! Viu, Zé? Tô em aula de novo. Capaz? Outro dia eu tava lá na escola e a professora já fez umas perguntas pra cada um. Chegou na minha vez e disse assim, disse, quantos ovos tem numa dúzia? Ah, sim, vou saber! Aí depende se é de galinha ou de avestruz, né? Não se explicou, mas já me xingou, disse, ó, você não vai aprender nada. Vai pra casa estudar e amanhã me traga a resposta. E eu fui pra casa, não achei nem um ninho de galinha em roda pra contar lá. Achei uma porca, contei as tetas da porca. Pronto. Voltei pro colégio no outro dia, né? Aprendeu? Aprendi, professor. Quantas tetas tem uma porca? Não sei. Viu, professor? Ontem você me pegou nos ovos. Hoje eu te pego nas tetas. Viu, Tony? Outro dia eu tava escutando uns tios lá falando em jogo do bicho. Apesar de ser priubido, né? Mas vendem tudo quanto é boteco, né? Sim, praça um naru de dois, três, três. Tava lá um vizinho nosso com um tema de jogo do bicho, ele disse pros outros companheiros, pense de viciado que era, sabe os números de cor, tudo. Sim. E é sempre os mais velhos? Sempre, né? Ele falou, ó, eu vou escrever na mão aqui o nome de um bicho que tá no jogo com a letra A. Se vocês dois adivinhar, ganham cinquenta reais. Mas daí se não adivinhar, eu fico com os cinquenta de vocês. Daí o primeiro disse, tá bom, deixa eu tentar. Casar o dinheiro lá, duzentos. Quanto? Três de cinquenta deu duzentos, né? Tá bem somado. Tá bem somado. Você deve ter na mesma aula que a minha professora lá. Sou bom de matemática, né? Daí o cara disse, águia. Ele olhou, não, errou. O outro falou, ó, então eu ganhei. É avestruz. Não, também não é. Só pra parar. Você só tem dois bichos com a letra A. Não, tem três. Qual é que é o outro? Alefante. Poesia do dia. Muita gente me critica, falam que eu não sou capaz. Eu faço muita coisa que os moços de hoje em dia não fazem. Eu amarro, dou um nó e ainda puxo pra trás. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. Ô, seu GPS agrícola. Será que a dúzia de ovo da avestruz é maior do que a de galinha, Tony? Quantos tem, será? Ou é seis, eu acho, porque é por tamanho, né? Ah, que a dúzia é maior e fica mais pequena. Menor, né? Vai entender agora. O de galizé, a dúzia deve ter cinco só então. Não, o de galizé deve dar uns vinte e quatro, porque é desse tamanhinho. Ah, eu comprei uma dúzia de ovo de codorna, vem trinta na bandejinha. Trinta ou trinta e dois? Trinta. Trinta? É, mas eu até falei, é por causa dos tamanhos. Tchau, tchau, tchau. Oiva oitonho! Você nessa! Tchau, tchau, tchau men você.